Eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita e minha irmã sou fã Minha rapariga é tchê-tchê, tchan-tchan-tchan Minha mulher respeita e minha irmã sou fã Minha rapariga é tchê-tchê E é rapariga, ela é rapariga E é rapariga Yeah, rapariga Yeah, rapariga Yeah, rapariga Yeah, rapariga Vai! Ô meu parceiro, carola Ô meu parceiro, te embalado, tamo chegando, menino Com os cremosinhos, tamo junto Eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita e minha irmã sou fã Minha rapariga é tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tcham Minha mulher respeita e minha irmã sou fã Minha rapariga é tchê-tchê-tchê, vai! Yeah, rapariga Ele é rapariga Bora parceiro Rony do golzinho pancadão, tão chegando Bora Rony, bora Rony Vai